O Clubhouse começa a ser liberado para Android. Confira até o fim esse vídeo para saber dessa notícia. E finalmente, o aplicativo de mensagens de voz está chegando para os celulares com sistema operacional Android. Desde o lançamento, o app estava disponível apenas para o sistema iOS da Apple. Para quem ainda não conhece o Clubhouse, ele pode ser utilizado somente por quem recebe um convite para entrar. Isto é, não é possível participar somente fazendo cadastro no app. A empresa fez uma declaração oficial no Twitter falando sobre a atualização para o sistema Android. Abre aspas, o Android está finalmente aqui. Você pode baixar o Clubhouse Beta agora mesmo nos Estados Unidos nos próximos dias. Barra semanas, fecha aspas. De acordo com a declaração da empresa, o aplicativo só estará funcionando nos Estados Unidos até o momento. E em todo o mundo em breve, incluindo o Brasil. Não foi dito qual será a data oficial para ser liberado em outros países. Por isso, vamos ter que ficar no aguardo para saber quando será. E falou também sobre a questão dos convites. Abre aspas, estamos gerenciando o crescimento para que possamos construir uma infraestrutura mais sustentável antes que as comportas se abram. Então, será necessário aguardar um pouco mais para começar a usar o aplicativo. O que dá para entender com essa declaração é que a empresa ainda não quer liberar mais convites, porque ainda não está com estrutura para receber tantos usuários. Se fizer isso, vai acabar tendo problemas e o aplicativo vai acabar sendo ruim para todos. Então, a empresa está se preparando para poder receber mais gente no seu sistema, para que todos possam usar sem problema algum. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.